Muito bem, vamos agora a mais uma bonita mensagem de boas festas. Está conosco o doutor Arnaldo Soares Alves, um dos advogados mais destacados da região. Mais de 40 anos militando no direito e o doutor Arnaldo foi fundador da OAB de Pioí, foi presidente da OAB por três mandatos consecutivos, é ex-conselheiro da OAB Mineira e atualmente tem se aprofundado com atuações muito bem sucedidas no direito ambiental, uma área do direito que vem crescendo muito em nossa região. Bom, mas vamos que vamos então à mensagem de fim de ano do doutor Arnaldo Soares Alves. Prezado conterrâneo, prezado companheiro nas lides do direito, mais uma vez estou aqui em nome do Centro de Profissionais Liberais para desejar a você e sua família um Natal de muita paz e tranquilidade, já que é o final de um ano tão desgastante e perturbador, todos nós merecemos com muita justiça um momento de repouso. Meu desejo sincero é que 2020 seja um ano mais sereno e que traga possibilidades de crescimento para todos nós. A você, meu caro colega, que em 2019 nos concedeu a oportunidade de lutarmos profissionalmente juntos. Também a você, cliente, parceiro, colaborador ou amigo, que esteve ao nosso lado, quero reafirmar que o nosso propósito pessoal e profissional para o ano de 2020 continua sendo o da parceria, da prestação de bons serviços e da colaboração. Bem como um esforço cada vez mais firme na busca da excelência do direito em nossa região. Este é o nosso desejo, a nossa proposta e a nossa diretriz para o ano novo que chega. Um feliz Natal e um feliz 2020. Um feliz Natal e um feliz Natal e um feliz Natal e um feliz Natal.